Olá pessoal, olha o que eu estou lendo, eis-me aqui Senhor, realmente mais um livro muito especial e que tem me abençoado. Partes incríveis, entre elas que o servo de Deus, depois que ouve o chamado, que aceita, deve se dedicar muito mais a sua salvação. Ao final de contas, ele só vai estar com o seu Senhor se permanecer firme, firme até o fim. Muitos nos dias de hoje têm se perdido. Se você já foi chamado, já foi escolhido, já se prontificou de coração dizer, eis-me aqui, então cuide muito bem da sua salvação para que você passe a eternidade com o seu Senhor.